Então, era pra esse vídeo já acontecer, mas eu não imaginei que ia acontecer tão rápido e eu estou muito feliz por conta disso. Hoje é sexta-feira, dia acho que 28 de maio, por aí, e olha isso aqui. Sabe o que é isso? É a minha estante nova! Quer dizer, a primeira estante da minha vida oficial, real oficial estante para livros, está aqui nessa caixa, acabou de chegar aqui em casa e eu estou assim, eu estou muito ansiosa pra abrir ela e montar. E aí, eu vou gravar esse vídeo que vai ser eu montando a minha estante e organizando ela lá no meu quarto, mudando todo o meu quarto de lugar por conta disso e organizando os livros nela e tudo mais e tal. Então, ela está aqui, ela é bem grande, tipo, isso aqui, pelo que eu acho que vai ser a altura dela no caso, né? Júlia é baixinha. Eu acho que ela tem 1,80 ou 2 metros de altura e 1 em alguma coisa de largura, assim. Então, o que eu vou fazer agora? Antes de eu mover ela daqui, até porque ela é pesada pra caramba, eu já taquei álcool em tudo, já limpei assim por fora. Vou arrumar lá dentro pra esperar a estante e aí eu só levo ela pra dentro e já montar no lugar certinho que ela vai ficar e tal. Então, eu vou, primeiro, tirar a escrivaninha do lugar, na verdade, desocupar é toda a escrivaninha, tirar tudo que tem nela, tirar aquela estantezinha que fica do lado da escrivaninha, tirar elas de lugar e aí tentar medir certinho, ver se essa estante vai caber na parede que fica a escrivaninha e com a escrivaninha na parede do lado. Então, eu vou fazer tudo isso agora e aí vou limpar o meu quarto, deixar tudo arrumado e depois eu vou lá pra dentro e monto a estante. Então, eu vou fazer tudo isso agora. Bom, uma bela quase uma hora, eu acho, ou pelo menos meia hora depois de eu ter limpado aqui. Eu abri ela lá fora e vim trazendo parte por parte, porque principalmente essas partes, assim, são bem pesadas. Aí eu trouxe essas aqui e aqui no chão. Então, tá tudo aqui e agora eu vou montar ela. Ah, e esse saquinho que vem junto, que tem o, como que fala, o manual de instruções e um monte de bolinhas de madeira e de pregos e sei lá o que, que pelo visto é pra montar. E assim, eu vou tentar montar ela sozinha. Ela não é que nem aquelas estantes, tá? Ela não é da Evolukit, por exemplo, aquelas que são facinhas de montar, que é só você ir girando e tal. Não é daquele jeito. Mas eu comprei ela pela Amazon. Ela é vendida por um site que chama Madeira Madeira, bem recomendado e tal. Mas assim, todo mundo que eu vi que comprou ela falou que conseguiu montar sozinho e que é de fácil de montar e tal. Então, eu vou tentar montar sozinha. Se não der certo, eu procuro ajuda depois, mas vou tentar. Vamos lá. Música Música Bom, agora já são mais de 5 horas, quase 6 horas. Eu demorei um tempo pra entender esse manual de haraki que eles mandaram aqui, porque eu achei um absurdo, gente. É muito mal explicado e, tipo, é muito, muito vago. Muito vago mesmo. É só isso. E aí, enfim, né? Acho que podia ter mandado um manual, mas bem explicadinho. E aí, como vocês viram aí na timelapse aí que eu coloquei, eu consegui, depois de muito observar e de procurar uns vídeos aí no YouTube, achei só um vídeo de uma menina montando uma estante parecida com essa, nem é igual a essa minha. Beleza. Aí eu entendi mais ou menos pra que que servia as partezinhas e tal e como que usava, enfim. E aí, eu consegui colocar, então, as prateleiras na ordem certa. São 6, só que a de cima... Eu não entendi muito bem ainda como é que coloca ela, depois eu vou tentar, enfim. E aí, além disso, quer dizer, eu espero muito que eu tenha montado certo, mas eu acho que sim. E aí tem aquelas, tipo, umas tabinhas, assim, no meio das prateleiras. E aí consegui encaixar todas, só que pra terminar de encaixar elas, tem que colocar esses parafusinhos aqui. E aqui em casa nós não achamos uma chave Philips. Eu só achei essa aqui e aí só deu pra colocar até um pedaço deles. Não deu pra terminar de apertar até o final. Então agora eu tô esperando o meu namorado chegar, ver se ele me salva, arruma uma chave dessa pra mim. E aí, depois eu vou colocar essas laterais aqui. Vou colocar ela aqui, já vou encaixar e vai faltar só colocar o resto dos parafusos. E aí, depois a parte do fundo dela e aí acho que vai tá pronta. Então agora são oito horas da noite e olha a bagunça que ficou o meu quarto. E livros e livros e livros e bagunça pra todo lado. Inclusive ainda não sei o que eu vou fazer se eu vou manter essas dos estantes. Pois assim, gente, essa estante é muito maior do que eu achei que era. Olha que coisa linda! Tá pronta! Assim, desconsidera isso aqui porque eu vou dar um jeito, se possível, nesse fim de semana, nesse canto dessa parede aqui com cimento. Mas considera só isso aqui. Of, é Maria, gente, olha que coisa linda. Gente, eu não acredito. Eu montei sozinha. O Gabriel só me ajudou a, como fala, tipo apertar os parafusos, porque eu tava sem força e já tava morta. Mas olha isso aqui, olha o tamanho dela. Gente, ela é muito grande. Caramba! Olha o tamanho! Eu ainda não tô gostando. E quando eu colocar os livros, talvez eu acredite um pouco mais. Eu achei ela até, ó, não sei se dá pra ver, ela é um pouquinho mole, talvez, por conta dos pés, só que quando você coloca os livros, ela fica mais estável, né? Aí agora, eu tô morta, acabada, né? Dá pra perceber. Agora eu vou pegar um pano, vou limpar ela direitinho e vou começar a colocar os livros. Tchau, tchau. Voltei. Agora já são mais de 9 horas da noite. Essa câmera tá meio torta, né? Foi mal. Mas, ó, já coloquei um pouco de livro aqui nas últimas duas fileiras e aí eu trouxe umas pilhas de livro pra cá. E eu não tô sabendo muito bem como que eu vou organizar a estante por enquanto. Mas, assim, isso é muito maravilhoso, porque significa que eu tenho espaço de sobra e, assim, posso organizar do jeito que eu quiser. Eu gosto de deixar separado por gênero, então vou continuar deixando assim. Essa fileira aqui vai ser fantasia, até porque eu ando lendo vários livros de fantasia e eu comprei alguns que vão chegar e eu já vou ler. Então, vai ser bom deixar esse espaço que tá aqui no final pra isso. E aí eu pensei em essa fileira e essa aqui, essas duas aqui, que são as que vão mais aparecer nos vídeos, dependendo se der certo de gravar do jeito que eu tô pensando, que é sentada aqui na cadeira com aqui de fundo. Aí, ou assim, vai ser essas duas que vão aparecer mais. Então, aqui eu quero deixar os livros do King e The Dark Side e aqui, provavelmente, ficção científica. Eu quero deixar a ficção científica e King, terror e tal, suspense nessas duas fileiras que vão aparecer mais. E aí eu vou ir fazer isso agora e organizando. E como vocês viram, eu tô limpando, né, livro por livro, porque já fazia, acho que, mais de um mês ou talvez uns dois meses por aí que eu não limpava meus livros, então eu já estava precisando disso. e aí, por enquanto é isso. Eu não sei ainda o que eu vou fazer com essas duas estantes que o celular tá apoiado e essa aqui do lado. Júlia acabada novamente. Agora são 10 horas da noite e eu quase enchi a estante, só que eu fiquei com medo de encher ela e ela não aguentar o peso. Teoricamente, é pra ela aguentar. Porque ela é de um tipo de madeira, né? Tipo, não é madeira, assim, que nem, por exemplo, essa daqui. Essa daqui é madeira, madeira. Ela aguenta mesmo. Apesar de que é meio estranho falar isso, porque essa estante que eu comprei agora é de um site que chama Madeira, Madeira. Então, assim, que estranho, não sei. Não sei. Gente, ficou assim, eu não sei explicar que perfeição que eu estou olhando aqui. Tô vendo agora, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu tô sem saber o que eu faço. Não sei se eu preencho. Acho que eu não quero preencher todos os espaços que estão sobrando nela. Mas eu não sei o que eu vou fazer dessa daqui. Porque, ó, essa aqui ficou praticamente vazia. Só ficou aqui os clássicos e uns livros do meu namorado. E isso aqui é a minha tibiar. Essa daqui também ficou quase vazia. Eu vou mostrar como é que tá por enquanto. Então, ó, por enquanto, aqui ficou a minha escrivaninha. Lógico que eu vou arrumar. Esses livros aqui são os livros em inglês da minha coleção da Barnes & Noble. Eu fiquei com medo de colocar eles nela, porque eles são muito pesados, então não sei ainda o que colocar. Aí aqui do lado ficou ela. Olha que perfeição. Assim, vamos ignorar essa parede ali. Olha que perfeição. Gente, sério, tô muito apaixonada. Mas, assim, aqui eu não sei o que eu coloco e nem aqui. Eu não sei se eu encho esses espaços. Amanhã eu decido o que eu vou fazer com o resto dos livros, né? Não concluí ainda a organização dos livros. Mas, sério, nossa, gente, é muito... Eu não sei explicar o quão satisfatório... Satisfato... Satisf... Ih! Não sei explicar o quão satisfatório é você ser um leitor por muitos anos e você não ter uma estante própria para os seus livros e você sonhar com essa estante para os seus livros. Sei que pode parecer algo fútil, mas eu acho que os leitores vão me entender. Leitores, assim, que não têm estante. Nunca teve condição porque, gente, estante é um negócio muito caro. E essa minha... Eu nem falei nada, né? Mas caso interesse alguém, eu vou deixar o link dela que eu comprei lá, mas eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. E eu paguei 378 reais nela, então foi muito barato, assim, no meu ponto de vista e por todas as pesquisas que eu fiz. Eu só espero que ela aguente o peso dos livros. É o meu único medo é esse. Mas eu acho que aguenta, sim. Tipo, lá estava falando que aguentava não sei quantos quilos e tal. E eu não sei se eu devia ter esperado, né? Porque eu montei ela hoje. Eu não sei se eu devia ter esperado para pôr os livros, mas agora já foi. Vai ficar aí quietinho, só não vou ficar mexendo. Então, amanhã eu volto aqui para acabar a organização, tá bom? E aí, pessoas? Hoje é sábado, agora já são umas 11 horas da manhã. Olha que lindeza o meu bebê aqui atrás. Mas, então, eu decidi o que eu vou fazer. Eu vou esvaziar aquela estante ali, ó. Essa. Tem muitos livros ainda, eu vou esvaziar ela agora. E aí, vou tirar ela do meu quarto. E vou dividir os livros que estão nela entre essa e a de papelão que vai ficar aqui. E aí, é isso que eu vou fazer agora. Estou cansada já, mas eu nem comecei. Aí, eu pensei em colocar os livros clássicos aqui em cima. Não sei se vai caber tudo. Vamos ver o que vai virar. E talvez eu tire alguns dessa última prateleira aqui, ó. E coloque... Não sei o que aí. Vamos descobrir neste momento. E aí, eu vou fazer o que vai virar. E aí, eu vou fazer o que vai virar. Bom, muitas horas depois de quando comecei essa brincadeira, agora já são meio dia e meia do sábado, 29 de maio. Mas, como dá pra ver aqui atrás, a estante está pronta. E não só a estante, tipo, reorganizei o quarto inteiro, né? E aí, eu vou mostrar para vocês agora, caso interesse... Interesse... Caso... Vixe, Maria. Caso interesse alguém. Ó. Ali ficou a cama. Aí, esse espaço vazio, provavelmente, vai ser onde eu vou pôr a poltrona. Aí, aqui ficou essa estante. Aqui ficou a estante nova. E aqui ficou a minha mesinha, a escrivaninha. E aí, eu vou virar a câmera para mostrar direitinho. Então, essa estante aqui, aqui em cima, continua essa baguncinha aqui, assim, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Aí, aqui, continua do mesmo jeito, que são livros de literatura fantástica. Então, tipo, Pussara Mago, Gabriel Garcia Marques, Isabel Allende, essa antologia e tal. E aqui, esse potinho com os marcadores. Aí, aqui, são livros que eu ainda não sei definir o gênero. Ou, sei lá, não sei onde colocar, eles ficam aqui. Aí, aqui embaixo, ficaram vários livros espíritas e de religiões que tinha aqui em casa. Aí, aqui, ficaram os livros que eu vou me desfazer deles. Vou vender na Shopee, algo assim. Aí, aqui embaixo, ficaram os livros do Gabriel. E aqui, essa coleçãozinha de clássicos que era da minha mãe. Aí, vindo para A Dona Estante Lindona. Aqui em cima, então, ficaram os meus clássicos. E aí, eu não organizei eles de nenhum jeito específico. Eu só fui colocando. Então, aqui, os de Em Busca do Tempo Perdido, Tempo e o Vento, Guerra e Paz, aí, essas fábulas de Esopo. Aí, aqui, os Miseráveis, Ilida e Odisseia nessas duas edições. A Divina Comédia, David Copperfield, esse box do Július Verne, Rê Arturo, Corcundo de Notre Dame, O Nome da Rosa, Os Dois Livros da Miriam a Noite, Os Três Dostoiévs que eu tenho, e Don Quixote, esses dois. Aí, descendo aqui, o box de Sherlock, os livros do King, e alguns da Dark Side. Aí, aqui, alguns ainda de Detetive, Thriller, Mistério e tal. Aí, aqui, começa distopias, até aqui. Daqui pra frente, tudo ficção científica, deixando esse início separado só pros de Star Wars. Aí, descendo. Aqui, fantasia, começando com Harry Potter, Harry Potter, Percy Jackson, aí aqui vai ficar os do Tolkien, né, mas por enquanto, só o Hobbit, que é o que eu li até agora. Aí, New Game, Moncon, Cidade de Bronze, o Mistborn inglês que eu tenho aqui. E esse, em algum lugar nas estrelas, porque, pelo que eu vi, ele é fantasia, o mais próximo de gênero que eu achei dele. Aqui embaixo, são livros de não-ficção, HQs e alguns livros de movimentos sociais e tal. Aí, aqui, Literatura Infantil Juvenil, aí, aqui, alguns nacionais. E aqui, ficou, nesse nicho, ficou só essa minha coleção em inglês da Barnes & Noble. Aí, vindo aqui, pra... Eu ainda quero pôr alguma coisa nessa parede, quero ver se eu consigo colocar, enquadrar o meu pôster de Hobbit. Aí, aqui na escrivaninha, então, uma visão geral, ela ficou assim, só ainda não sei se aquela luminária vai ficar ali, mas, ó. Vindo pra cá, então, esses são livros não-lidos. Então, os meus livros de Senhor dos Anéis. Aí, aqui, uma pilha de livros menores, assim, não-lidos. E aqui, esses aqui, não-lidos, que ainda estavam na minha tibiar desse mês, mas não vai rolar, vai ficar pra tibiar do mês que vem. E esses aqui, são leituras em andamento. Aí, aqui, canetas, meu notebook. Aí, aqui, livros não-lidos também, só que livros compridos, sabe? Tipo, separei por tamanho aqui, os curtinhos e aqui, os maiores. E aí, eu deixei eles em pé assim. Aí, aqui ficou coisas tipo de beleza, sei lá, e pronto. Então, eu estou morta e acabada e cansada, apesar de eu já ter dormido até mais tarde. Eu continuo cansada, ainda não descansei suficiente. E, é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu estou simplesmente apaixonada por essa estante linda, maravilhosa. vai fazer uns cenários muito perfeitos aí, que eu vou achar maravilhoso gravar com ela de fundo. Tanto aqui, dar um cenário, e dar outro cenário com a câmera virada pra cá. Então, vai ser muitos cenários novos aí de vídeos. E eu estou simplesmente encantada, apaixonada. É muito, sério, é muito perfeita. E, assim, eu montei ela sozinha, eu nem acredito, gente, deu muito trabalho. Não vou mentir, não, falar que foi fácil. Mas, assim, depois que você pega o jeito, não é difícil, não é complicado de montar, você não precisa de muitas coisas e tal, mas dá trabalho, né? Tipo, cansa, cansou pra caramba. Eu estou muito feliz desse jeito, das organizações e tal, e aí, por enquanto, ela vai ficar assim. Daqui a pouco, capaz que eu já vou começar a mudar a ordem aí dos livros e tal, porque eu vivo mudando a organização dos meus livros. E, conforme eu for lendo, né, os livros não lidos aqui, eles têm que entrar ali, e aí, não sei onde que eles vão entrar, mas, enfim. Obrigada aí pela companhia, você que assistiu, espero que você tenha gostado dessa organização e montação de estantes aqui. Se você gostou, deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e ativa o sininho das notificações, e até o próximo vídeo. Tchau.